Eu tenho uma história muito especial com o sírio, eu nasci antes da hora, eu nasci com sete meses, eu nasci dia 1º de agosto, mas eu deveria nascer em outubro, que é o mês onde acontece o sírio, só que eu não esperei para nascer, apressada como sou, eu não esperei para nascer, e fui um bebê prematuro, e minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré, para que se eu vingasse, ela me levaria recém-nascida para ver a santa passar. E com dois meses e dez dias, lá estou eu com a minha mãe no sírio de Nazaré, muito sufoco, muita gente, teve um momento que a minha mãe foi apertada, comprimida contra uma grade, um bombeiro me pegou, segurou assim com a mão, o bebê para cima, e alguns telejornais, televisões, fizeram foto, e eu brinco que eu já nasci brilhando no sírio, já nasci estreando no sírio. Então, desde lá, minha mãe sempre me levou, quando eu tinha oito anos de idade, eu fiz uma promessa, as pessoas fazem muitas promessas, elas vão para o sírio para fazer pedidos à Nossa Senhora de Nazaré, e para agradecer pelos seus pedidos, pelos desejos. Então, é muito normal a gente ver muitas pessoas com casas na cabeça, agradecendo porque Nossa Senhora deu uma casa, ou um carro, ou a pessoa pediu para adquirir um emprego, passar na faculdade, várias manifestações de fé diferentes. E eu, com oito anos, levei uma casa. Meu pai mandou fazer uma casa de compensado, e eu fui criança com a casa na cabeça, meu pai e minha mãe comigo, me ajudando, me dando água, e eu acompanhando o sírio com a casa para agradecer a Nossa Senhora que tinha nos dado a nossa primeira casa. Então, a gente tem essa relação com ela. Para a gente, todos os anos, ir ao sírio, agradecer pelo ano que a gente teve, e pedir novas coisas para um novo ano, é algo muito comum da vida do paraense, e das pessoas que vêm também para conhecer essa festa. Então, é como se o nosso ano começasse a partir do sírio de Nazaré. Acho que o sírio, para mim, no meio dessa diversidade cultural, religiosa, e até nessa modernização de religião, porque hoje em dia existem diversas formas de você se conectar, diversas formas de você expressar a sua fé, de você ter a sua religião, a sua crença, ou de procurar como se conectar. Mas eu acredito que o sírio, ele tem uma importância de agregar todas as pessoas e uni-las numa fé única. É isso que acontece. Pessoas de diversas crenças, ou pessoas que até nem acreditam, naquele momento ali, elas estão todas juntas, conectadas, naquela sintonia de fé. Então, isso é algo muito forte. Quando você está assistindo, ou quando você está acompanhando, você sente aquela energia que vem das ruas, é uma força que vem do povo. Todo mundo ali, todos somos um. Todos nós nos transformamos em um só. Todos ali movidos pelaquela fé. Então, essa conexão da gente perceber que a gente é todo mundo irmão. E eu acredito nisso. Eu acredito no amor ao próximo. Eu acredito na mensagem que Jesus deixou de amarmos uns aos outros. Eu acredito nisso. Então, nesse momento, esse mandamento, ele se concretiza. É isso que acontece no sírio. Eu acredito que mesmo que seja uma fé que cultua uma imagem, sim, é só uma imagem. É só um pedaço de gesso. Mas ela simboliza algo que é muito bonito. E ela agrega todas essas pessoas. Essas pessoas que se preparam para ir para aquela festa. Tem pessoas que nunca tiveram, durante o restante do ano, um momento de religião, de se conectar com Deus. E só naquele dia a pessoa vai vivenciar aquele momento. Ela passa o ano todo sem ir na igreja, sem rezar, sem procurar nenhuma forma de se conectar com Deus, por sua própria vontade. Mas naquele momento isso vai acontecer. E tem pessoas que vivenciam isso, que eu conheço, que só naquele dia é o único dia do ano que ela vai viver essa experiência de fé. Acaba com todas as fronteiras entre as religiões. Todas as religiões, todo mundo ali ateu, pessoas da Umbanda, do Candomblé, do Tambor de Mina, pessoas que não têm religião. Todo mundo se rende diante daquela imagem. Quando vê, começa a chorar. Eu já vi ateu chorar e dizer... Eu não sei por que eu estou chorando, mas a força, a energia, a emoção é muito forte. Mas no meio daquela cerimônia, daquela festa, as pessoas estão na festa, mas elas estão dançando, elas estão se divertindo de alguma forma. Aí você olha, de repente... É muito comum você ver uma pessoa com uma latinha de cerveja no sírio, tomando uma cerveja, ali assistindo, vendo aquela festa. Então, o sagrado e o profano, eles convivem de forma harmoniosa. E eu acho isso muito bonito na festa, porque existe esse respeito de você ver ali uma pessoa que está cantando para a Nossa Senhora e, de repente, passa um carro som com uma música de aparelhagem e aí, do outro lado, vem um coral cantando. Aí passa um helicóptero e aí, de repente, tem um outro lugar, tem um outro coral. É uma poluição musical sonora de todos os lugares. E fogos, as pessoas jogam dos prédios papel picado. E aí você vê chuva de rosas para um lado, papel picado para um outro. Aí fogos para um lado. Aí alguém passou aqui, as pessoas gritando, abre, 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 está passando mal. Aí alguém está passando mal. Aí você vê alguém ajoelhado. E aí você olha... Você não sabe para onde você olha, porque é tanta coisa que acontece que você fala, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então, essa mistura toda é muito importante. Acho que esse respeito à diversidade religiosa, até à opção sexual, esse respeito à condição de cada um de estar ali, sabe? E a democracia de todos nós sermos iguais naquele momento. Não importa se é um médico, se é um advogado, se é um gari, se é negro, se é branco, todo mundo é igual naquela procissão ali. Todo mundo está unido pela aquela mesma fé. Então, a minha espiritualidade... Não precisa estar na igreja para ter espiritualidade. Você pode nunca ter ido numa igreja e ser uma pessoa muito espiritual, uma pessoa de uma alma muito boa, uma pessoa que só emana o bem. E eu acredito que essa espiritualidade que você emana, essa energia que é muito positiva, que para mim é uma faixa de luz que sai do meu coração e que vai iluminando outras pessoas, ela traz de volta para você coisas boas. Eu acredito muito nessa força do universo de atração e dessa reação que volta para você. É por isso que eu tento sempre fazer o bem. Mesmo que às vezes seja difícil, que às vezes eu até não consiga, porque eu não sou perfeita nem um pouquinho. Mas eu me esforço para ser boa e para fazer as coisas boas. Porque independente de seguir uma doutrina religiosa que eu tenho a minha, para mim vale muito mais a espiritualidade verdadeira que está dentro do coração de cada um de nós. E eu acho que uma das coisas que o povo brasileiro tem de mais belo é essa fé. O povo brasileiro é um povo de fé, por natureza, que vai além da religião. Ele tem uma fé, ele acredita que tudo vai dar certo, é um povo que acredita num jeitinho brasileiro de fazer as coisas. E essa fé, às vezes ela pode estar associada a uma inocência ou às vezes ela pode estar associada a uma malandragem. Então, eu tenho muita fé, eu, Gabi, que a gente possa ensinar para o resto do mundo esse nosso jeito de acreditar e esse nosso jeito de realizar e aprender com outras culturas também, com outras religiões, com outros países. e esse nosso jeito de acreditar